Bom dia pra todos vocês amigos Tô gravando esse vídeo pra agradecer a vocês São 34 anos que eu vou fazer amanhã E agradecer a todos vocês pelo apoio durante esse ano Tem sido muito emocionante, tem sido muito gratificante Todas as parcerias, todos os amigos, família, todo mundo envolvido Num só propósito Que é ajudar o Bruno Black E eu decidi hoje acordar Mesmo nesse dia um pouco nublado E não perder o dia Porque é assim que eu acredito Eu não posso virar refém dos meus medos, das minhas impossibilidades Das minhas incapacidades Eu tenho que ver poesia na vida Pra que ela fique cada vez mais bela E olha só o que eu me proporcionei Acordar, sentar, refletir Olhando pra esse lugar maravilhoso Ó, um beijo pra vocês Sou eu, Bruno Black Prometendo que ano que vem vai ser muito bom E o restante desse ano também Fiquem aí no momento de reflexão Praia do Vizgal Lindo lugar Praia maravilhosa E é isso Beijo, gente Tudo de bom É muito importante aproveitar a vida Da melhor forma que ela tem Tem coisa mais bela e mais poética Que é a natureza Tudo de bom, gente Tchau